O Sid fez esse beat, mano esse seijo tá chique MHZ novamente pesado, tá brabo, tamo naquele pico Yeah, yeah, yeah Tô criando juts, suitão, essa beat cê é marra no meu dom Pra falar comigo abaixa teu tom, o T-Rassi mordo ouvindo meu som Eu apago a chama do teu cartão, jogos com meu brilho é azul neon Mas no hino da tua vila é tão bom, sempre fui demido pelo meu nome Yeah, Tobirama, yeah, minha sombra é a chama, yeah Na água nós anda, yeah, se for o tirê eu vou te exterminar Cê rocaga emana, yeah, uma vontade branda, yeah Você não me engana, minha força é tamanha, quem mexe comigo tem que se afogar Minha de elite cê sabe que é Tobirama, olha meu rosto no morro Mas ninguém sabe que é a fama, sombra do fogo no beat Feita minha frente, cê é vila da folha, não vila da grama Eu sempre faz fiche, tô dando alcança de braço cruzado Me amarra, te espanta, bem leal, sublime Sua esperança e fecha que o tio Tobirama te ganha Acresti em mim, é, não é que eu vivo puto com a sociedade Mas existe uma ameaça entre nós, é, só ataca que essa merda diz que ela te mate Meu irmão, não que entendeu essa mentalidade Guerras e guerras e guerras, vida de combate Ainda quando criança vive esse massacre Você sabe que eu só luto pra que sou tudo a capa Por isso que eu sou marrento assim Eu que criei esse caguebuxim É do TC, maniga, sei que sim Só que eles nunca me viram assim A sete palmas, o ZU na balança Se não tem moral, tu me chama de samba Tem só copião e levam a fama Eu faço juts, tipo Hashirama Se eu levanto o dedo, sabe que inimigo treme Cês tão brincando de ninja, correndo com a mão pra trás Enquanto a guerra tira a vida do sangue dos inocentes Eu o assumo e meu poço sempre em busca da paz Nós é da paz, meu tioca e bandido Se fecha com o tira pra ver o que acontece Paga de pila, mas se me trair Cê vai ver que o terror do segundo não é black Eu ser vengo a ré, rudei, vejo um rota E ser sombra do fogo sempre foi a chave A ordem e a paz são a minha vontade Não importa se tira não vai ter verdade Quero verdade e positividade Nem quino de tudo e derrubo essa paz Eles lembraram da minha honestidade Roubrava em pessoa, mas diga no time Tô criando juts, suitão Essa beat se amarrar no meu dom Pra falar comigo abaixa teu tom O Tira se mordo ouvindo meu som Eu apago a chama do teu catão O Tira buscou meu brilho é azul neon Mas no hino da tua vila é tão bom Sempre fui temido pelo meu nome Tô birama, minha sombra é a chama Na água nós anda Se for o Tira eu vou te exterminar Se roucaguem mana Uma vontade de brandaiar Você não me engana Minha força é tamanha Quem mexe comigo tem que se afogar